O primeiro esboço do que viria a ser uma bicicleta foi desenhado por Leonardo da Vinci, lá pelos meados de 1490. Mas os primeiros modelos só apareceram por volta do século XIX na Europa. Muitas deixaram de ser produzidas há anos, mas continuam sendo procuradas até hoje por colecionadores ou apenas pessoas saudosistas. Encontramos várias delas nesta bicicletaria, que fica no centro da cidade. Mas a gente tem uma infinidade de modelos e eu costumo trabalhar com todos os tipos de produtos, desde o mais simples até o mais avançado, se tratando de preço ou de qualidade. Quais são essas que são mais curiosas, chamam mais atenção do seu público aqui? As bikes que são mais curiosas são as que o pessoal teve antigamente. Então as bicicletas dos anos 60, no caso a calói dobrável, todo mundo lembra, a monareta, a berlineta, a ceci principalmente, quem não lembra de uma calói ceci? E para que um modelo como este, por exemplo, uma monarque lançada durante a Copa de 70, ou esta góric, fabricação alemã da década de 50, fiquem prontas novamente para o uso, é preciso um trabalho que chega a ser artístico. Esses modelos não existem mais, é aí que vem o nosso trabalho, desde restauração ou então até mesmo achar uma bicicleta super conservada e trazer ela aqui para a venda num preço acessível. E que tal este amolador, também da década de 50? Ou quem sabe ainda, este modelo californiano, que costuma atrair todos os olhares na loja. Mas tem também bicicletas mais novas, como este modelo dobrável, muito procurada para viagens. Algumas delas já passaram pelo processo de customização, ou personalização, que também pode ser feito de acordo com o gosto do cliente. A gente trabalha com a customização das bicicletas, depende do cliente o que ele quer, se ele quer uma proposta mais discreta, se ele quer uma proposta mais agressiva na bike. A gente atende dependendo do gosto do cliente, é bem personalizado, então desde o pneu, da cor, do modelo do guidão, do modelo do banco, tudo. Para este serviço é cobrado em média 300 reais, mas os preços variam de acordo com os modelos. E para quem não larga da magrela, tem ainda acessórios variados. Desde acessórios de segurança para criança, de capacete, buzina, tem rodinha, tem capas para bicicleta e tudo mais. Tem a linha de banco gel também, que é bem diferente. Mochilas que se encaixam no guidão, onde você não precisa estar levando no corpo o acessório. Então eu tenho, por exemplo, uma pochete onde você põe a sua garrafinha de água na pochete. A sua mochila vai na bicicleta, então o seu corpo fica livre e não precisa estar carregando nada, muito peso. Com tantos modelos e itens exclusivos, este espaço já está ficando pequeno. Por isso, a ideia é ampliar. Assim que der, vamos ampliar e se Deus quiser não para mais.